Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo. Olha só, a linda que a gente vai cuidar dela. Eu vou mostrar para vocês, né? Sejam muito bem-vindos, né? Todos vocês, vocês que são novos, que estão chegando agora, sejam muito bem-vindos. Vocês que já faz bastante tempo que estão aqui no nosso canal, muito obrigada pelo carinho de cada um de vocês e pelos comentários, que sempre que eu posso, eu estou aí respondendo vocês. Olha só, vocês lembram que eu falei para vocês sobre a solução de vinagre para espantar as formigas? Então, é maravilhosa. Eu vou mostrar para vocês ali, na bancada ali, não encontrei nenhuma formiga. Então, vinagre misturado com água, você borrifa onde estão as suas plantas que não vai chegar a formiga, a não ser uma plantinha que esteja com chonilha, né? Já. Aí não vai adiantar você... Eu tenho essa planta aqui, que ela estava aqui cheia de formiga. Estava no lugar das outras. As outras nenhuma tinha formiga perto, só essa aqui que tinha. E qual foi o problema que eu encontrei? Olha só, com chonilhazinha. Deixa eu ver se vocês veem aqui, ó. Vocês estão vendo isso aqui branco? Ó. É conchonilha. Já estou tratando com álcool. Eu gosto muito do álcool isopropílico, mas quando eu não tenho álcool isopropílico, eu uso álcool 70 mesmo. Aqui está qualquer álcool, tá? Ó, eu coloco aqui, ó. E já vou tirando a conchonilha. Não deixa, tá? Manda os óvulosinho dela. E você tem que fazer isso e olhar a cada 15 dias para ver se a conchonilha não voltou. E eu estou usando aqui uma faca só para tirar aqui, ó, meus amores. Ó. Só para tirar aqui as conchonilhas que estão no canto bem dificultoso. Então, fiz isso em toda a planta. Olhei, estou observando, tirando folhinhas velhas. Principalmente assim no olho, ó. Que dá a conchonilha assim no olho. Então, essa conchonilhazinha aqui, ela é bem chatinha de você cuidar, né? Então, eu coloco o álcool. Já encontrei mais um aqui. E é bem nos cantinhos que ela fica. Bem nos cantinhos mesmo. Essa aqui é uma colher de cobre. Eu sou apaixonada por essa minha colher de cobre. Já faz muito tempo que ela está aqui. Já faz mais de dois anos que ela está plantada. Aqui já era para me ter mudado, né? Ó. Vocês não estão vendo aí. Mas é onde eu encontro assim, ó. Nesses cantos bem, bem difíceis que elas estão. Então, ó. Vou olhando toda a planta. Tem folhinhas velhas aqui, ó. Eu vou tirando, ó. Já vou arrancando. Tendo cuidado para não fazer o que eu fiz aqui, ó. Que eu tirei uma folha e ficou um buraco. Olha o que aconteceu. Ó. Ficou esse buraco. Então, eu tenho bastante cuidado agora para poder tirar. Porque como aconteceu isso já uma vez, aí a gente tem que torar ela assim longe. Mais longe, né? E vou mostrar para vocês ali a bancada. Que eu faço de 15 em 15 dias. Eu coloco para um litro de água, quatro colheres de vinagre. Eu já fiz aqui, ó. Eu já preparei aqui. Já preparei. Ó. Eu preparei nesse meu borrifador o vinagre. Aí, ó. O borrifo. Eita. Já está cheio de ar. E coloca aqui, ó. Nas bancadas. Eu coloco assim, ó. Ó. Eu rego. Eita. Ó. Está com problema já. Aí eu vou regando assim as bancadas. E elas não chegam. Elas não chegam. Garanto para vocês. Só se a planta, como eu disse para vocês, tiver com algum problema, né? Se tiver colchonilha de raiz. É o que a gente vai olhar agora nessa planta. Eu já olhei toda ela. Só tinha algumas. E vamos ver se tem algum problema de raiz. Ó. Está bem compactado o substrato. Ó. Tem algumas colchonilhas de raiz aqui, ó. Bem pouquinho. Creio que isso aqui seja novo. Mas não tem problema nenhum. Isso aqui, ó. Ela só está com raiz. Gente, ela só tem raiz. Olha só. Não tem mais substrato. Por isso que ela não se desenvolveu mais. Mas olha só o tamanho dela. Olha. Está enorme, não está? Eu não vou fazer mudas dela. Não vou fazer. Vou replantar ela para um vaso maior. Olhando se tem mais alguma colchonilhazinha por aqui. Para a gente acabar com ela, né? Não deixar nenhuma. E vou estar aplicando novamente o álcool aqui nos cantinhos. E lembrando que você pode usar o álcool 70. Esse que a gente usa. Mas aqui, ó. Não está batendo sol. Já está o finalzinho da tarde, né? Lembrando que não pode usar aí para que não queime, né? Então já está o finalzinho da tarde. Por isso que eu estou usando, tá? Ó. Encontrei mais um aqui bem no olhinho, ó. Uma bem pequenininha. E vamos mudar todo o substrato. Ó. Estou vendo que tem bastante formiga aqui. Nesse substrato aqui embaixo. Não sei se vocês vão ver. Ó. Só tem formiga. Não dá para ver, né? Então vamos lá. Vamos mudar essa bonitona para um vaso maior. Gente, enquanto eu colocava ela ali, eu preparava o substrato, eu coloquei ela na água oxigenada, ó. Ela está aqui, ó. Encharcada. Coloquei na água oxigenada por alguns minutos. Se tiver algum probleminha. Eu olhei aqui e não vi nenhum problema de raiz nela. Né? Vou tirar aqui mais um pouco do substrato. Para ela estar encaixando ela, tá? E olha só. Vou afundar mais para ela não estar pendendo. Deixa eu colocar ela bem embaixo. Para que ela não virar. E acabou que bateu o vento ali e ela caiu, quebrou umas folhinhas, né? De cima, mas não tem problema. Ó. Eu acho que aqui ela está numa fundura boa. E a gente completa agora com o substrato. O substrato é o que eu uso para cápteos e suculentas, tá? Não estou fazendo adubação nenhuma porque eu faria com a farinha de osso e a torta de momona, só que eu não tenho no momento. Então, eu só vou colocar o substrato. Depois eu faço a adubação dela com a farinha de osso e a torta de momona. E se também vocês tiverem esterco, também serve, tá? Vocês colocam aí no lugar da farinha de osso e torta de momona. E vai ficar linda aqui. Com o canto bem maior para ela, né? Para ela se desenvolver. E prontinho. Tá? Replantada a minha colher de cobre. E vou fazer o processo ali na colher de prata também, né? Só que hoje não dá mais. Vou fazer a muda e vou olhar como é que ela está, porque eu estou vendo que ela está com bastante formiguinhas. Voltaram as formiguinhas nela. E olha só como ficou. Nesse vaso bem maior, tá vendo? Olha como está linda. E olha só onde quebrou as folhinhas que caiu ali. Ó, quebrou várias folhinhas, ó. Quebrou essa, quebrou essa, ó, essa. Mas não tem problema, né, gente? Tá linda do mesmo jeito. Eu estou apaixonada nessa minha colher de cobre. Deixa eu virar aqui para ficar melhor para vocês, porque estava escuro, né? Espero que vocês tenham visto aí o replante aí dela, né? Só não vi o lado que eu tinha colocado ali, que tinha ficado mais escuro. Mas olha como está linda. Ficou linda, né? Maravilhosa essa colher de cobre. Vou colocar ela ali no cantinho. A rega. Já vou fazer a rega também, né? E é isso aí. Eu coloquei ela na solução da água oxigenada. E para vocês que não sabem, eu faço para um litro de água, eu coloco quatro colheres de água oxigenada, tá certo? Olha aqui. Lindona. E é isso aí, gente. Fiquem aqui com essa linda. Esse foi mais um replante, né? Das minhas lindonas da coleção. E é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Deixem seu like, comenta, compartilha. E até o próximo vídeo. Toda descabelada. Tchau, pessoal. Fica aqui com essa lindona. Beijos. Tchau.